Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, vou pedir pra você deixar o seu like aqui, vou pedir pra você se inscrever na TV Alviver de Caso e ainda não seja inscrito, porque isso ajuda demais aqui o nosso trampo, beleza? Bom, você deve ter visto que o Brasil estreou hoje na Copa, não sei se você torce contra ou a favor da seleção, mas eu acho que você deve ter visto o jogo, né? Afinal, não tá rolando nada, só tá rolando na Copa do Mundo, então acho que você assistiu e você viu que o Richardson foi o craque da partida. Eu queria relembrar uma história que ele viveu aqui no Palmeiras em 2017, de uma possibilidade aí, mas antes, só queria convidar você a conhecer e baixar o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que você pode ter no seu smartphone com o OneFootball, você fica sabendo todas as notícias do mercado da bola e todas as notícias que envolvem o seu time bem rapidinho e na palma da sua mão, é só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição e também, né? O OneFootball tá fazendo uma cobertura fenomenal da Copa do Mundo, você vai ficar sabendo de tudo bem rapidinho e primeiro que todo mundo, então baixa o OneFootball parceiro da TV Alviverde, você ajuda a gente e você também tem o melhor aplicativo aí no seu smartphone, beleza? Bom, vamos lá, rapaziada. A história que eu quero contar pra vocês é a seguinte, em 2016 o Cuca foi campeão pelo Palmeiras, certo? Campeão brasileiro e tal, saiu e chegou o Eduardo Batista, o Eduardo Batista chegou, ficou aí um tempo e tal, saiu e voltou o Cuca. O Cuca voltou em 2017 e ele tinha feito um pedido pra diretoria, ele gostaria de um centroavante com características que pudessem se assemelhar ao Gabriel Jesus, porque na ocasião o Gabriel Jesus já tinha saído pro Manchester City, então essa tinha sido uma exigência do Cuca. O Palmeiras levantou alguns nomes possíveis aí, entre eles, Joelinton, que hoje é volante, né? E o nome do Richarlison. E o Palmeiras foi pra cima com força do Richarlison, né? E aí teve esse desenrolar cara, e aconteceu próximo a um jogo entre Palmeiras e Fluminense. E o Richarlison, ao ter recebido o contato, a proposta do Palmeiras, ele se recusou a viajar. Então ele chegou no Abel Braga e disse que ele não tava com cabeça pra isso, pra enfrentar o Palmeiras, porque ele tinha recebido uma proposta do Palmeiras e tal, então ele se recusou a jogar, ele disse que não iria e, cara, isso gerou um estresse do caramba porque o Fluminense disse que a proposta do Palmeiras era absurda, que o Palmeiras tava influenciando o jogador e tudo mais. Essa proposta nunca chegou a ser confirmada pelas duas equipes, mas os rumores é de que giravam em torno de 11 milhões de euros, que na época dava 40 milhões de reais. Então, o Fluminense achou que tudo que foi feito nessa negociação não foi feito de forma correta, que o Palmeiras tava aliciando o jogador, que o Palmeiras tava agindo aí de má fé, e o Fluminense travou o negócio, não negociou o Richarlison com o Palmeiras, o Richarlison queria vir pro Palmeiras, não veio, acabou saindo pra Europa. E aí, meu amigo, o resto é história, hoje ele tá aí na seleção, fez os dois gols, sendo um deles um golaço. E por não ter acertado nem com o Joelinton e nem com o Richarlison, veio o Deverson. Eu acho que esse é o maior exemplo de que Deus escreve certo por linhas tortas. O Richarlison, um baita centroavante, titular da seleção brasileira, não veio. Veio o Deverson, que em algum momento a gente quis matar o Deivinho, e no fim das contas o Deivinho que fez o gol do Tri. A vida é muito louca, né? Tamo junto, rapaziada. Um abraço!